Olá coleguinha, ligado no meu canal, no canal também do Alves, e deixe seu like. Vou brincar com os meus brinquedos, mas antes eu vou dar um recadinho para vocês, se inscreva no meu canal, deixe seu like, então vamos lá. Tô ansiosa para o Natal chegar logo. O que? Que ronco é esse? O que é o Papai Noel? Mas aqui nem na casa dele. Essa é a minha casa. Oi, oi, socorro, socorro, o que está acontecendo? Oi menininha. Oi. Oi, eu estou aqui na minha casa. Eu sou a Mamãe Noel. O que? Você é a Mita Lialvis, Mamãe Noel? Eu não sou a Mita Lialvis. Não? Quem é você? Eu sou a Mamãe Noel. Deixa eu ver. Você tem touca de Mamãe Noel? Você tem roupinhas de Mamãe Noel? Nossa, e óculos? Coloca seu óculos então para ver. Olha lá para os coleguinhas. Não acredito. E o que você está fazendo aqui na minha casa? Essa não é a sua casa, essa é a minha casa. Não, essa é a minha casa, do Papai Noel. Olha, tem árvore de Natal. Essa é a minha casa. O presépio é o quê? O presépio é meu, eu que montei o presépio. Eu? Bom dia de Natal. Ah, que soninho. Eu vou dormir mais um pouquinho, coleguinhas. Enquanto eu vou dormindo, os coleguinhas vão se inscrevendo no canal e deixando o seu joinha. Eu não vou gostar do Papai Noel com essa balinha que eu não gosto porque tem muito açúcar. 知ro. Vamos lá? Ele está dormindo. Ele é o Papai Noel de verdade? Ele é o Papai Noel de verdade? Ele é o Papai Noel de verdade? A Bárbara é de verdade. A Bárbara é de verdade. Que caiu tanta barba na minha boca. Hum, eu estou sonhando. Oh, não, estou com a boca cheia de balinha ainda. Oh, estou sonhando. Eu sou o gordinho por isso. De tanto sonhar. Hum, por isso que eu sou tão gordinho. Eu durmo, eu sonho e vou comendo balinhas no meu sonho. Vou trocar o Papai Noel de novo. Hum, nossa, hum, que sonho bom. Estou comendo muitas balinhas finis no meu sonho. É tocinho o meu sonho. Gostoso de verdade. E não se esquece. Se inscreve no canal e deixa seu joinha. A Bárbara é um sonho gostoso que eu tive. Hum, que sonho bom. Nossa, parece que no meu sonho eu estava comendo balinhas. Um sonho tão doce e gostoso. Mamãe Noel, eu estava sonhando que eu estava comendo balinhas. Oh, oh, oh. Eu acredito também. O quê? Não acredito. Balinhas finis. E você fez o que com a balinha? Queremos uma. O que você fez com a balinha? Que bem. Na boca? É. Eu quero. Eu vou comer mais uma balinha, coleguinhas. Eu vou ficando por aqui. Comendo balinha junto com a mamãe Noel. E se você gostou desse vídeo. Deixa seu like e se inscreve no canal. Tchau. Tchau, tchau, coleguinhas. Ho, 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 ho. Feliz Natal. Tchau. Tchau, tchau. Eu tenho tanta barba. Que caiu tanta barba na minha boca. Com essas balinhas finis. Eu estou sonhando. Não, estou com a boca cheia de balinha ainda. Estou sonhando. Eu sou gordinho por isso. De tanto sonhar e comer balinhas de verdade. Espera aí, o Italino. De novo. De novo. Por isso que eu sou tão gordinho. Eu durmo. Eu sonho. E vou comendo balinhas no meu sonho. bastante. Boa, terra. O Papai Noel de novo. Hum. Nossa. Hum. Que sonho bom. Estou comendo muitas balinhas. Finis no meu sonho. Ho ho ho! É docinho o meu sonho, gostoso de verdade! ...do canal da Mita Le Alves, não se esqueçam de inscrever no canal e deixar os seus joinhas nos vídeos! Ho 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 ho! E não se esquece Esquece no canal e deixe seu joinha E não se esquece Muito bem pessoal E assim a gente finalizou a decoração A montagem do nosso presépio Lembrando que nós procuramos utilizar Materiais reciclados Materiais que nós temos no dia a dia E assim com quase nada de investimento Para estar montando esse presépio Lembrando que as imagens Nós já tínhamos Mas a gente foi acrescentando aos poucos os detalhes E esse é o resultado final Para a nossa montagem de presépio Aqui no canal da Mitter e Alves Espero que vocês tenham gostado Espero que possa ajudar a servir como decoração Como inspiração para vocês E para quem gosta da montagem de presépio Está aí O nosso presépio totalmente caseiro Com grande parte dos materiais Todos reaproveitáveis Reutilizáveis Recicláveis E se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixa seu like Deixa seu joinha E também inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito Para ajudar a gente Ele está fortalecendo Para a gente trazer mais vídeos novos Mais conteúdos aí também Para vocês Um forte abraço pessoal Até mais Aqui no canal da Mitter e Alves Coleguinhas O nosso passeio está muito divertido Aqui é muito bonito Né Mitter Vem cá Vem cá A Mitter está se divertindo muito Coleguinhas É muito bonito aqui Tem muitas luzes Né Mitter Vamos contar quantas lâmpadas Você é na árvore? Sim Vamos Vem cá Quantas lâmpadas você encontra aqui então? Uma Uma Vai voltando Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Onze Dezesseis Dezesseis Se inscreve no canal E deixa seu like E não se esquece Se inscreve no canal E deixa seu joinha Vem cá Muito bem Muito bem coleguinhas E olha só A gente passeando por aqui E nós encontramos o papai Noel Olha só E agora a Mitter vai fazer um pedido para ele Vamos lá Só esperar que tem algumas pessoas tirando foto Aqui do papai noel O que você vai pedir para o papai noel Mitter Já sabe De natal Não sabe Não Vai pensando Vai pensando E aí O que você vai pedir para o papai noel Se inscreve no canal, Vitoriel, deixa o like. Se inscreve no canal e deixa seu joinha, hein, Gabi, gente? Olha que vergonha é essa. Conta pra mim uma coisa, vem cá. Conta pros coleguinhas. Você ficou com vergonha? Ou você estava com medo? Gente, ela bugou. Simplesmente bugou perto do Papai Noel. Primeira vez viu o Papai Noel de perto? É a segunda, né? Ano passado ela viu também o Papai Noel de perto, não é, Mi? Você lembra que o Papai Noel foi na casa da vovó Cita? Tem um vídeo aqui no canal, tem uma live com o Papai Noel aqui, gente. E você não quer fazer o pedido mesmo, Papai Noel? Mas eu não sei o que você quer. Fala pros coleguinhas. E o que você quer pedir pro Papai Noel, Mi, Itali? Uma casinha da Barbie gigante. Uma casinha da Barbie gigante. Sim. E o que você vai fazer com a casinha da Barbie gigante, me conta. Brincar. Vai brincar com as suas bonecas? É mesmo? Mas tem que pedir pro Papai Noel, hein? E agora? Ah, ou então melhor, vamos escrever a cartinha pra ele? Vamos, a gente vai escrever a cartinha pro Papai Noel, hein, coleguinhas? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Pronto. Já chegou Natal, que dado especial, vou ganhar presente, olha que legal. Não faltou ninguém, tá todo mundo aqui, eu só não vou comer, peruco, abacaxi. Dingobel, dingobel, meu Papai Noel, vai chegar, vai chegar, senão eu vou chorar. Tchau! 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 E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. Alô, galera, seja bem-vindo ao meu canal Itália Alves. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal. E não se esquece, inscreve no canal e deixa o seu joinha. E não se esquece, inscreve no canal eacular. E não se esquece, inscreve no canal e esquece. E não se esquece, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. E não se esquece, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. E não se esquece, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. E não se esquece, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. E não se esquece, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. E não se esquece, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. E não se esquece, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. E não se esquece, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. E não se esquece, inscrev-se no canal e deixe seu joinha. E não se esquece, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. Agora vamos fazer então a colocação aqui das imagens, tá? Vou começar pelos Reis Magos. Agora a Sagrada Família. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você está gostando desse vídeo, inscreva-se no canal da Nita e Alves e deixe seu joinha. Tchau. 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 E vamos ver o saco do Papai Noel Volta lá! Tchau, tchau! E não se esquece! Escreve no canal e deixa o seu joinha! E aí! Ô, Mítaly! Quem é aquele moço? Papai Noel! Fala para as suas coleginhas! E aí! Fala para as suas colegas! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Música Obrigado 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 Música Está bom o fogo Música Está bom o fogo? Tchau. Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal Mithali Alves Olá, coleguinhas! Muito bem! Eu sou o Lucas! O papai... E eu sou a Mithali Alves Essa daqui é a Enola A nossa golden Estamos nós todos aqui, coleguinhas. E hoje nós vamos fazer uma montagem do nosso pré... Pré-sépio! Do Pré-sépio! E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça... E deixa seu like e se inscreve no canal. Então bora lá! Bora lá, coleguinhas! Vocês estão ouvindo que a Enola está aqui perto, né? A Enola está aqui pertinho da gente. E olha só, a gente fez um vídeo do ano passado, montando o Pré-sépio. A gente montou no cantinho da sala. E hoje a gente escolheu esse ano, sabe onde nós escolhemos, coleguinhas? Aonde, Mitany? Na lareira, olha lá! Na lareira, pessoal! Olha só, a gente vai montar o Pré-sépio aqui dentro da lareira. Então, você quer ver esse vídeo? Vem com a gente, a gente vai mostrar todos os detalhes pra vocês, hein? Vou virar a câmera pra gente começar a montagem ali, coleguinhas! E aí eu vou ajudar meu papai, Didier Lucas André. E não se esquece, inscreve no canal e deixa seu joinha! Ah, claro! A Mitany Alves está me ajudando. Ah, olha o que eu encontrei ali agora há pouco. Você consegue pegar a casinha ali em cima da Mitany? Consegue? Deixa eu mostrar pra vocês essa casinha que nós usamos. Tá alta aí, você alcança? Sobe aí na lareira, a Rússia consegue. Eu te seguro, vai lá! Vai lá, pega! Pega! Não dá, gente! Não dá! Não dá! A gente tá com problema aqui, gente. A gente tá com a Enola. A Enola tá aqui. E nós temos um gato, o Filipe. Olha o Filipe aqui em cima. E o Filipe ainda está familiarizando com a nossa cachorra aqui dentro de casa. E a gente tá com problema. Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês a casinha do ano passado. Foi essa daqui, olha. E olha lá, o Filipe quase pegou a Enola. Quase pegou a Enola. Fica no cantinho aqui, Enola. Deixa eu mostrar a casinha pra vocês aqui. Olha só, hein? Essa aqui foi a casinha. Vocês dão risada, né? Vocês dão risada, né, Mithaly? A cara da Enola aqui. Ela que apareceu no vídeo, ela ainda tá na frente da câmera. Essa foi a casinha que nós fizemos do ano passado. Olha o Filipe aqui. Gente, tá um mundo selvagem aqui hoje. Tá difícil, hein? Essa casinha aqui foi a Ana que fez, a mamãe da Mithaly. Ainda tem aqui um pisca-pisca, né? Que nós colocamos. Por quê? Olha só que legal. Aqui ela usou palito de churrasco. Ela pintou e colamos com cola quente. A gente fez a base aqui de papelão. Traz aqui da Pravel. É tudo de papelão, tá? E aqui, ela... Caixa de ovo. Aquelas caixas de ovo de papelão? Ela recortou e fez aqui essa colagem. Depois pintou pra parecer pedra. Ficou muito legal. Aqui nós usamos palha seca de coqueiro. Tem um coqueiro aqui em casa. A gente pegou a palha seca. Enfim, ficou uma casinha muito legal. Só que essa casinha ficou muito grande pro espaço da lareira. Ela tá quase no espaço todo. Então a gente não vai usar essa casinha esse ano. Agora a gente vai usar esse espaço. Primeiramente, eu vou forrar aqui o chão aqui da lareira. É, com isso aqui, ó gente. Pega aí o papel pra gente, Mita ali, por favor. Com isso aqui, ó gente. Ó, tem esse papel, né Mita? Aqui, ó. A gente vai forrar, forrar lá pra gente. Olá, coleguinha. Ficou no meu canal. No canal da Mita, Elvis. E deixa seu like. Você tá ligando aqui, hein? Meu Deus, gente. Tem teia de aranha. Tem o quê? Tem teia de aranha. Ah, e tem a teia de aranha ali. Vamos tirar a teia de aranha. Gente, meu papai só vai pegar a grama lá. Já volto. Opa, eu dei o play, tá? Oi? Opa, tá aberto. Eu dei o play, tá? Eita, que tão... Ah, você já deu o play na câmera? É isso que você tá me falando? Sim. Não acredito. Mas, papai, já voltou. Já voltei, coleguinhas. Olha aqui, gente. O tanto de grama que a gente separou. Ah, sabe o que a gente vai fazer, coleguinhas? A gente vai usar grama aqui nesse presente. É, porque não tem palha caída, né, pai? É, não tem palha caída, pessoal. Lembra aquele dia que nós pegamos palha caída? Então, vamos lá, coleguinhas. Olha só. A gente forrou aqui primeiro de todos, né? É, eu que forrei, na verdade. Opa, ele tá fazendo barulho. E agora, eu pensei em colocar alguns degraus aqui. Então, a gente vai usar como base algumas caixas de papelão. Já fiz alguns recortes aqui. É mesmo? Tá bom? Você encaixa aqui pra gente essa caixinha, Nita? Encaixo. Coloca aí embaixo. Isso, muito bem. Então, a gente vai fazer aqui alguns degraus. Porque é assim. É assim. Eu só estou arranhando o ouvido lá fora. Tá, gente? Isso não é nada. Agora, olha só, pessoal. A gente vai usar pra forrar como base. Eu aproveitei e cortar ontem a grama do jardim. Então, vamos usar essa grama aqui. Ela já secou um pouquinho de ontem, da hora que eu cortei. E a tendência dela é ir mudando a cor. Ela vai secar, vai ficar bem escura depois. Vai ficar nesse tom aqui de palha mesmo. Ela está um pouco verde ainda, mas daqui a pouco ela vai ficar nesse tom de palha. Aí até é legal que vai mudando a cor aqui do nosso presépio. Então, a grama vai ser a base aqui pra gente estar montando. Certo, Mita? Certo. Você consegue ir montando aí pra gente? Pode ir colocando. Coloca a grama em cima. Tá bom? Embaixo também. Embaixo também. Atrás também. Coloca em cima. Meu Deus, eu sou de aqui. Agora, espera um pouquinho. Eu estou vendo aqui, coleguinhas, que a gente vai ter que esconder essa parte da caixa. E essa parte de trás da caixa também não pode ficar aparecendo. Vamos ver aqui como que a gente vai fazer pra esconder, hein? Tá ajudando a minha mamãe. Eu estou espalhando cola pra colar a grama. Pode usar essa grama que tem aqui fora mesmo. Isso, pode colar em tudo assim, tá? Isso. É, depois ela caiu o excesso. A gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar secando essa daqui e vamos passar a cola na outra agora pra gente ver se vai dar certo depois, tá? Se ficasse assim, ia ficar bem legal, hein? Pessoal, olha só. A gente deixou secando aqui um pouquinho a cola. Vamos ver se deu certo. Vou tentar tirar um pouco do excesso da grama, tá? Ah, até que deu certo, ó. Ficou legal. Tá certo? Então agora aqui já disfarçou um pouco a caixa de papelão que estava aparecendo. Agora vamos montar de novo aqui. Deixa eu tirar só um pouco dessa grama seca. Lembrando, eu nunca montei um preservo assim com grama antes, hein? A gente usa areia, usa terra, aquelas borras de café também, aquele pó de café, depois que usa o café que coa, né? Ele é coado. Então, ao invés de jogar fora, a gente deixa secar também dá pra fazer. Nós já fizemos algumas outras formas. Nós separamos aqui já as representações, né? Das figuras aqui do presépio, os personagens. E nós temos aqui, foi tudo usado no passado, uns pedaços de pedra, tá? Tem essa daqui, esse tipo de pedra também. Nós deixamos na rua mesmo, a gente foi guardando, né? Pra fazer essas montagens aqui. Pode ser que a gente use, tá bom? Tem um saquinho de pedra aqui também, não tem? Tem. Olha só, aqui tem mais um saquinho de pedrinha que a gente vai usar. Hoje, né? Pode ser que a gente use aí. Vamos ver se a gente vai usar. Agora vamos colocar a grama por cima, Mito? Vou pegar a sacolinha de grama, está aqui. Aqui, ó. Ajuda o papai, Mito, ele coloca aí por cima. Essa grama do meio do saquinho aqui, ela está mais verde, né? Ela está mais fresquinha. Olha o cheiro de grama aqui. Depois a gente coloca mais alguns enfeitinhos que vai ficar bem legal, né, Mito? Coleguinhas, eu peguei algumas pinhas também, tá? A gente não sei como que a gente vai usar aqui ainda, mas vamos colocar aqui pra ajudar a enfeitar aqui o nosso presépio, certo, Mito? A gente vai usar as pedrinhas, tá bom? Vamos jogar as pedrinhas. Joga a pedrinha no chão, o que a gente vai fazer? Olha, gente. Agora a gente vai fazer o caminho, a borda do caminho, a gente vai usar essas pedrinhas aqui, tá bom? Vai ficar bem legal. Agora a gente vai começar a ver lá pra cá, a gente vai colocar a família, tá? Aham. O nenê também, né? Esse aqui é José. José. Aqui em cima. Esse aqui é a Maria. Maria. Mamãe de Jesus. E eu. Coloca pra gente a vaquinha lá no cantinho, lá, aqui, lá no bão. Lá no cantinho? É. Isso. Agora tem um burrinho, ó. Onde vai caber o burrinho aqui? Pai, eu quero colocar aqui, ó. Põe atrás de José aqui, ó. Vem atrás dele lá, escondidinho. Nossa, ficou. Pronto. Agora aqui nós temos... A gente vai colocar ele andando no caminho agora, tá? O rei mago primeiro. Eu vou colocar aqui. Tá. Esse pode por aqui em cima, ó. Esse aqui, põe ele... Tá aqui em cima da pedra. Não tem problema. Põe ele atrás aqui. Vê se cabe ele aqui atrás. Tira a pedra. Põe ele atrás aqui. Rei esmal. Diferente, eles estão andando em fila, tá vendo? No caminho. E agora nós temos aqui... O pastorzinho. Pastorzinho, vê se cabe nesse buraquinho aqui atrás. Não, aqui ficou ruim. Aqui, ó. Vem nessa pontinha. Mas não olhando pra parede, olhando pra cá. Assim, ó. Cube. Agora tem uma ovelhinha. Tem lugar pra ovelhinha? Ah, tem. Ah, pode parar uma pontinha aqui, ó. Isso. Ovelhinha. Tem uma galinha. Tem lugar pra galinha? Tem. Perto da vaquinha ali, cabe? Na frente da vaquinha? Cabe. Isso. Muito bem. E, ó. Será que vai caber? Tem um camelo também. Eles estavam próximos do deserto, né? Ah, cabe aqui, ó. Ih, não. Mas aí vai ficar... Depois, quando nascer, no dia 25, a gente vai colocar o Menino Jesus. Por enquanto, fica fora o Menino Jesus. Onde que a gente vai pôr, hein, esse camelo? Ah, no cantinho aqui. Vê esse camelo bem no cantinho, Mita ali. Col... 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 Legal, coleguinhas! Olha só! Nosso presépio está... No dia seguinte... No dia seguinte... Nasceu o Menino Jesus... Vai ser uma pedra. É uma pedra. Coloca a pedra em algum lugar aí pra enfeitar, Mita. Ele vai ficar bem bonito. Isso. Deixa a pedrinha aqui. Então agora só ficou faltando o Menino Jesus. Vamos colocar uma luz também aqui no nosso presépio? Vamos! Vamos! Então, coleguinhas, eu vou colocar uma luz por dentro aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou tentar... Eu vou tentar colocar aí. Vamos ver se vai dar certo. No dia seguinte... Nasceu o Menino Jesus. Ah, no dia... Fala assim pros coleguinhas. Que ele nasceu dia 25 de dezembro. Ele nasceu no dia 25 de dezembro. Isso. Aí pode pôr ele lá na casinha dele, na caminha. Certo. Lembrando, coleguinhas, independente a sua religião, nós estamos fazendo apenas a representação do Natal, a representação do presépio, certo? O presépio, a palavra presépio significa estábulo, significa curral, né? Que foi o lugar onde o Menino Jesus nasceu. Então a gente tá fazendo aqui apenas a representação do presépio. Tá legal? É. É meu, meu gente. Tchau. 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 Muito bem, coleguinhas. E esse foi o nosso vídeo montando o presépio do Natal de 2022. Certo, Mitali? Sim. A Mitali tava com fome aqui, acabou de tomar um mamazinho. Agora tá descansando. Né, Mitali? Aham. E coleguinhas, a gente vai também fazer aqui a decoração de Natal aqui de casa. Então ó, o nosso presépio ficou aqui na lareira. Olha só que bonito, hein? Tá durante o dia, tá claro agora? Não dá pra ver, mas a gente colocou uma luz também de cima e essa luz fica trocando de cor. Dá pra ver um pouquinho do reflexo da lâmpada. Mas como tá muito claro aqui, não tá dando pra ver direito. Coleguinhas, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça. Se inscreve no canal aqui embaixo, aqui no botãozinho vermelho. E deixa o seu... Like. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. E não se esquece, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Olá, coleguinhas. Olá, coleguinhas. Tudo bem com vocês? E aí, Mimi? Hoje eu tô com machucado no joelho. A Mita fez um dodói no joelho. Eu tô com... Papaminha, eu tô com machucado no joelho. Ela tá com dodói. É culpa dela, ela disse, pessoal. Um dodói no joelho, né, Mimi? Mas esse dodói aí, antes do Natal, vai sarar, certo? E por falar em Natal, eu tenho uma ideia muito legal. Que tal? Hein? Sei. Não sabe? Que tal, então, se nós arrumássemos a nossa casa, se a gente enfeitasse toda a nossa casa pro Natal, pra esperar o Papai Noel? Gente, a gente não tem mais de enfeite. A gente não tem enfeite? Tem sim. A mamãe, eu vou contar pra vocês, coleguinhas. A mamãe fez um monte de enfeite legal pra decorar a nossa casa. E alguns dos enfeites estão aqui no nosso canal também, aqui no canal da Mita de Alves. Então, tá bem. Cadê? Vamos enfeitar a casa? Sim. Vamos? Eu vou fazer uma mágica. Já não apareceu. Ah, ela gostou de mágica, hein? Apareceu onde? Aqui. Olha só que legal. Se quer ver no canal, deixa o seu like, então bora lá. Bora lá, pessoal. Deixa o seu like, compartilha, curte nossos vídeos aí. Papai, você tocou o enfeite? Ah, mas faz uma mágica, então. Eu quero ver aparecer os enfeites aqui. Mas eu não vou, mas eu tô com um probleminha. Você tá com um probleminha? Onde? Nesse joelho? É? Um dodóizinho? Ai, meu Deus do céu. E agora? Mas eu faço uma mágica. Quer que eu faça a mágica, então? Então eu vou fazer a mágica, coleguinhas. Abra caminho, abra cali. Apareça os enfeites de Natal pra Mita ali. Não apareceu. Não apareceu? Então minhas mágicas, olha, não deram certo hoje. Já sei. Vamos lá na mesa, então, que lá tem um monte de enfeite de Natal. Que tal? Então eu vou colocar. O que é isso? Uma bota. Uma bota. Vem cá, mostra pros seus coleguinhas de pertinho a bota. É do outro lado. Tem um doce. Olha que linda. E tem um doce. E tem um doce? Aonde tá o docinho? Que legal. Cola lá na lareira, então. Olha que bonito que ficou seu trio de botas. Tem uma bota. Tem uma bota. Tem uma bota. E esse? Essa bota aí, depois a gente vai escrever uma carta pro Papai Noel e colocar dentro dela. Delas? Olha Mita ali, que legal. Você já tem agora as botinhas pra colocar a cartinha do Papai Noel ali dentro. Eu sinto um monte de cartas. Um monte de cartas? Nessa, nessa, nessa. É, quantas botas tem aí? Vamos contar? Uma, duas, três. Ah, parabéns, amor. Muito bem. Parabéns. E agora eu tô vendo que atrás de você aí tem uma capa de Papai Noel na cadeira, é isso mesmo? É? Ah, mas tem uma cadeira aqui que tá faltando a capa. Vamos colocar? Que tal? E olha só, coleguinhas, mais uma capa de cadeira que nós temos aqui. E agora a gente vai colocar, hein? Mimí, deixa eu te ajudar. Vem cá, desse lado assim, olha. Peraí, deixa o Papai segurar aqui pra você. Isso, vê se você consegue colocar na cadeira agora. Muito bem, Mita. E vamos colocar mais uma? Cadê a terceira? A segunda? Segunda. Isso, coloca de um lado. E do outro. E do outro. Agora vai puxando pra baixo, vai puxando. Isso, muito bem. Consegui. Ficou bonita? Ficou? Eu vou pôr a cartinha dentro da partilha. Ainda não acabou. Ainda não acabou? Não. Não? Já sei. O que mais nós vamos fazer? Papai. Olha só que legal essa bolinha, pessoal. Que linda. Mimí, vem cá. Ajuda o Papai a colocar a bolinha. Vamos contar de novo? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Agora mostra pros coleguinhas. A mamãe fez um porta-talher. Um porta-talher? É. É? É pra colocar garfo. Faca. Faca. E o que mais? E colher. E colher. Isso são os talheres, certo? Sim. E a tesoura. Tesoura? Não. Tesoura não é um talher. Deixa eu ver uma dessa. Olha que lindo que ficou. Quem que fez esse chapéuzinho? A mamãe. É? Sabe o que eu queria fazer? Sim. Colocar esse chapéuzinho. Vestir, posso? Não. Não pode pôr na cabeça assim? Porta-talher. Ah, porta-talher. Isso mesmo. Então, vamos colocar aí em cima da mesa? Sim. Vamos lá. Porta-talher. Isso. Tem mais um aqui. Agora você coloca uma em cada cadeira. Assim, olha. Tchau, pois. Você está luta, luta, luta. Eu vejo de Natalta. E deixe-se no canal e deixe-se seu like. Eu vejo de Natalta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto